Oi! Ei, perrepertorio, amor! Quem sabe vai cantar comigo aí, ó! O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó, só nós eu desmantelado Hoje no fim de semana, como o bebê dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho Chega na calçada dizendo assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó, deixa vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar Olha o menino de vovó, vai deixar vovó Olha o menino de vovó, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Mais um menino de vovó vai deixar vovó Mais um menino de vovó e vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó, só montar se mantelar Faz o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa, farra do natinho Chega na calçada dizendo assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Já vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Bota que o povo dança Sei que a banda que toca forró Eu ouro de novo Mais um menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Mais um menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó, só nasceu desmantelado Vovó se preocupa, farra do nato Chega no fim de semana, eu vou beber dobrado Vovó se preocupa, dizendo assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Isso é repertório, não! Mas o menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó, valeu Daniel Vovó vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Vovó deixou até sem luz Ah, ladrão! Corta que o povo dança, minha nega! Corta mais um aí, ó! Oi!